Música Na chegada do Guizá, Taubaté era uma cidade estritamente ruralizada. Não existia uma sociedade urbana ativa, uma vida na cidade tão grande quanto haveria poucos anos depois, mas era um momento de transição entre um passado ruralizado e agora com a república sempre instaurada. Era um momento de transposição do ruralizado para o que era urbano. Você tem um estado que é bastante organizador dos interesses produtivos que estão dominantes. Então no ciclo do café, os cafeicultores tinham domínio político, domínio econômico e também o domínio cultural, social, essas referências. Com a passagem para a sociedade urbana industrial, esse bastão do controle político pela classe produtiva dominante anteriormente, que era dos cafeicultores, vai passar para a nova classe dominante, que é a classe industrial. Tinha uma cidade que era um mister entre o rural e o urbano, entre o tradicional e o pré-moderno. O próprio poder público, a partir de meados da República Velha, vai passar a ter como principal da sua receita os impostos urbanos. E o principal contribuinte é a CTI e todos os pessoal que trabalham nas empresas, na indústria, e que consomem artigos na cidade, que dinamizam a economia da cidade. E isso é fundamental para a própria vida pública. O pai de Jure era Eugênio Guizar, filho mais novo de Félix. A família do Jure, o ramo, o pai dele, os irmãos dele, o Oswaldo Guizar, eram idealistas e queriam que as pessoas participassem do progresso. Então, eles eram tidos como socialistas. Eugênio era mais um homem mais de esquerda. E o velho Félio, não diria para você que era um homem de direita, era um homem, digamos assim, apolítico, apartidário. Mas tinha uma visão política muito patronal. Ele era a pessoa que estava no pátio para receber os funcionários. Ele era a pessoa que cuidava da manutenção das máquinas. Então, aos olhos de todas as pessoas que trabalhavam ali, que não entendiam o processo produtivo, além da fabricação do tecido, enxergava no Félix Guizar o grande líder, o grande proprietário, o grande maestro dessa empresa. São eles próprios que falam dessa forma. O SIGIZAR dos pobres e dos ricos. O SIGIZAR